3 farms simples e eficiente para o seu minecraft Na primeira farm você vai vir aqui e puxar uma fileira de 8 blocos de terra aqui Depois pular um aqui e puxar mais 8 Depois você já pode circular de bloco de sua preferência aqui Só deixando esse meio aqui Depois você pode vir aqui e colocar um balde de água E arar um e pular um e ir arando desse jeito assim Esse outro lado você vai arar desse jeito assim Depois aqui você vai colocar sua semente de abóbora Esse outro lado vai colocar a de melancia Lembrando que sempre um lado tem que estar de melancia E o outro tem que estar de abóbora Agora na parte de trás onde você colocou a semente Vai colocar observadores E de frente você vai colocar os pistões Depois você já pode tampar aqui para não pular melancia para fora E desse outro lado você vai fazer a mesma coisa Depois aqui na frente você vai quebrar um bloco e colocar um funil E na frente desse funil você vai quebrar mais dois blocos e colocar dois baús E aqui na parte de trás onde tem o observador você vai passar uma fileira de bloco E em seguida colocar a redstone Nesse outro lado você vai fazer a mesma coisa Assim está feita uma farm de melancia e abóbora automática Para essa segunda farm você vai cavar oito blocos Vai colocar um balde de água Depois de um lado da farm você vai plantar as suas canas de açúcar Depois já pode passar uma fileira de bloco aqui E em cima dos pistões você vai colocar os observadores Depois atrás desses pistões você pode colocar os blocos Já pode erguer uma parede de bloco desse jeito Depois aqui nessa ponta você vai cavar mais três blocos Quebrar mais um Colocar um funil Depois colocar dois baús Pode tampar aqui e lembrando deixar aquele buraco para as canas vir para cá Na parte da frente da sua farm você pode colocar os vidros Para você ver funcionando a farm E simples assim está feita uma farm de cana de açúcar Para essa terceira farm você vai colocar um bloco aqui Depois pular um e fazer um quadrado de bloco Depois você já pode subir alguns blocos aqui E quebrar esses blocos de apoio Ao redor desse bloco você vai colocar alça Depois você já pode subir uma parede de bloco contornando a farm inteira Mas da frente se você quiser você pode colocar vidro Depois aqui nessa parte de cima você pode colocar blocos Só deixando a parte do meio Depois aqui no meio você vai colocar dois villagers Não importa a profissão E ao redor da farm você vai colocar camas Sim você vai colocar camas Quanto mais camas melhor vai ser a eficiência da farm Depois você pode vir aqui Jogar um monte de comida para ele Simples assim Está feita uma farm de villagers E aí E aí E aí E aí E aí